Todas as pessoas sexualmente ativas têm que ser responsáveis pelo seu corpo, e isso não é diferente para o jovem. Os jovens estão descobrindo a vida, os hormônios estão em alta, se você olhar a frequência de atividade sexual, ela é mais alta quando a gente é mais jovem. O jovem tem que conhecer quais as ferramentas que ele dispõe para se proteger e, se precisar do diagnóstico, com o que ele pode contar. As ferramentas são variadas e a tecnologia está maravilhosa para isso. A gente hoje tem teste rápido, que o diagnóstico sai em menos de 30 minutos, e já temos a autorização da Anvisa para vender o teste na farmácia. Ou seja, se apropriar do conhecimento disponível e usá-lo a seu favor, ele é benéfico para os jovens e para todas as pessoas, na verdade. O jovem, por estar mais plugado, por estar mais antenado nos acontecimentos, conhecer o que tem de ferramenta que pode ajudá-lo, ele tem um grande trunfo na mão e deveria usá-lo em seu benefício. Quando a gente observa as tendências da infecção, a gente vê que os jovens estão mais vulneráveis. O fato de eles não terem vivido o começo da epidemia e visto as coisas que nós, mais velhos, vimos, de pessoas esqueléticas, a figura do Cazuza, hoje você raramente vê isso graças aos tratamentos. Criou-se o mito de que o HIV é uma doença boba que tem tratamento. Tratamento não é sinônimo de cura. E é importante que o jovem compreenda isso. Tomar remédio nunca é uma coisa agradável. Não existe medicamento que não tenha efeito colateral. É lógico que entre a escolha de deixar uma infecção não tratada, que a gente sabe que vai progredir, que vai levar à morte, tomar remédio é a melhor opção. E as pessoas estão vivendo com muita qualidade de vida, mesmo tomando os medicamentos. nós temos uma doença uma Astronómica que temном, com uma marca de um de toques. Muito obrigada. Você soube-se, como se torna o suicídio, com umaatge além do Strike Foro? E as pessoas estão vivendo com muita equidade. Obrigado.